Olá, pra quem não me conhece, eu sou o PediArte. Antes de começar o vídeo, eu faço que você se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Se inscreve nos meus outros canais e também nas minhas outras redes sociais. Então, fui! PediArte! Lá na padaria comprar pão! Que desgraça é essa? Tem um monte de porco aqui! Sai da frente, SATANAAA! Olá, Pedro, vim salvar você. Você também estava trabalhando no caso do desaparecimento do Jorge? Na verdade, eu estava indo na padaria comprar pão. Ah não, eu estou se acordando, vamos se esconder rápido! Suco de maracujá! Suco de maracujá! Procurando a chave A gás que tu tá fazendo aqui Bom, eu tô procurando o George E vocês também tão procurando? Eu tava indo na padaria procurar pão Só que esse canalha me ajudou Por causa que tinha uns porco lá Olha o papai Piguet aí nas suas costas Não se preocupe, eu te ajudo O que tu vai fazer com esse osso? Eu vou enfiar ele no teu É lógico que é pra bater nele, né seu idiota? Ah tá